Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente, com mais uma nota de falecimento, ficamos sabendo somente ontem à noite do falecimento dessa querida atriz Gailie Hancock, aos 80 anos de idade. A atriz Gailie Hancock faleceu no último dia 31 de agosto de 2003, mas só foi divulgado no dia 4 de setembro. Agradecer aqui ao site Memórias Cinematográficas, um site maravilhoso para quem gosta das artes. A atriz tinha 80 anos de idade, ela começou a carreira artística como modelo, mas desde a adolescência já estava determinada a ser atriz. Ela ganhou uma bolsa de estudos para estudar atuação na Universidade da Califórnia, e durante o curso, foi incentivada pelo diretor visitante a investir no cinema. O convidado era ninguém mais, ninguém menos, o lendário diretor francês Jean Renoir. Sua trajetória começou a deslanchar quando ela foi contratada por um caçador de talentos, a Warner Bros., que a levou para a televisão na década de 60. Em 76, ela estreou no cinema, em um pequeno papel no clássico Os Anjos Selvagens. Participou também uma nova cara no inferno, Os Felinos, mas seus grandes destaques realmente, que eu lembro bem, foi em Sherlock Holmes, Scorpio e claro, a série Dallas. Contracenou com grandes nomes do cinema. Ela se aposentou da carreira artística em 1999. Então, noticiamos o falecimento da querida atriz Kenny Hancock, aos 80 anos de idade, no último dia 31 de agosto, mas só foi divulgado no dia 4, por isso que entra bem na nossa retrospectiva do mês de setembro. Mais uma grande perda nesse ano. Agradecendo mais uma vez o nosso correspondente, Bruno Madeira, direto da redação do Rio de Janeiro, para o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Agradecendo mais uma vez o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Agradecendo mais uma vez o canal Eudes Alves. E aí